Você nasceu para ser rico e hoje é o último dia que você passa por apertos na vida financeira. Preste muita atenção, eu estou trazendo aqui um vídeo motivacional para a tua vida financeira. Hoje, grava bem, é o último dia de aperto na tua vida financeira. Por quê? Porque vai chegar na tua vida pelo menos três novidades para trazer fartura e bênção abundante para a tua vida financeira. Guarda bem o que eu vou te falar, esse vídeo não é por acaso, não é uma obra do acaso. Mas sim, você está nesse vídeo porque você nasceu para ser rico. Você nasceu para ser milionário, próspero e ter tanto que você não saiba o quanto que você tem, muito mais do que você precisa. Sabe por quê? Porque há um projeto para você, há um plano, há uma missão e a missão é ser rico, ser próspero, ter com fartura, ter como a bênção abundante e grava também a bênção transbordante. Pelo menos três novidades vão chegar na tua vida financeira nos próximos dias, nas próximas semanas. Por isso que é necessário haver uma preparação no teu emocional, no teu psicológico, porque você sabe muito bem, lutamos em busca de um sonho e quando percebemos que está próximo a realização desse sonho, como agir? Como devemos agir? Por isso a preparação. Você nasceu para ser muito próspero e as bênçãos financeiras, elas não podem se esgotar, faltar na tua vida. Bênçãos financeiras, prosperidades indesgotáveis. E muitas das vezes você está esperando uma coisa, mas na verdade vai acontecer outra, muito melhor e muito maior, com muito mais fartura para você. Preste muita atenção, fique atento nos resultados que você vai colher nesses próximos dias. São resultados fartos, resultados de fartura, resultados que trarão bênção transbordante. Você vai transbordar. Quer que eu te diga uma coisa? Só porque você foi escolhido em 24 horas, já vai chegar pelo menos uma novidade na tua vida financeira. Uma novidade abençoada. Por quê? Afirme comigo, repita comigo. Porque você nasceu para ser rico, para ser próspero e para ter muito e jamais faltar. Tá bom? Então, você crê nessas afirmações poderosíssimas, então com certeza vai se concretizar na tua vida, porque com certeza absoluta você foi escolhido para uma grande prosperidade. Deus abençoe, fica com Deus, grande abraço, Jesus te ama.